Muito obrigado, professor Davidovich. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Eu quero agradecer à academia por essa honra de falar de uma coisa que eu não entendo. E certamente se tem alguma coisa que eu não entendo é a história. E por que eu aceitei fazer isso? Eu acho que é absolutamente necessário que a sociedade brasileira se dê conta que a Academia Brasileira das Ciências não é um clube fechado, onde velhinhos, que nem eu, se reúnem para tomar chá às cinco da tarde. Eu acho que a história da academia, especialmente nas últimas décadas, mostra de forma muito concreta como que essa academia faz uma série de coisas ao mesmo tempo, mas inclusive coloca o poder intelectual dos melhores cientistas desse país a serviço do país. Em vários níveis. No nível da ciência, no nível da política, no nível da reflexão que gera a política. E entre essas coisas, e por esse motivo, eu queria contar para vocês uma historinha. Uma história do papel da academia na educação científica. É uma história que tem sucesso, é uma história que tem fracassos, é uma história que tem propostas, como as que o Luiz apresentou, mas é uma história. E é uma história em benefício da sociedade brasileira, feita pelas melhores cabeças que a academia pode oferecer próximo. Próximo. Ah, sou eu. E é isso que eu vou falar, e eu, quizá, podia falar só esse slide. Mais nada. Eu vou falar sobre a Academia Brasileira de Ciências, que em 2001, estabelece um programa de educação científica. Vejam. Uma academia de ciências, formada pelos melhores cientistas, etc. e tal, decide estabelecer um programa de educação científica, que inicialmente foi baseado no modelo francês. De la main à la patte, que é basicamente um decálogo de que... Dez mandamentos, como ensinar ciência para a criancinha. Mas é um decálogo e tem quase o sentido religioso, porque esse decálogo tem que seguir um, dois, três, quatro, cinco. No Brasil, nenhum decálogo funciona. E por isso que tem a riqueza do país inteiro modificando o decálogo e criando uma variedade de metodologia de ensino de ciência. E, logicamente, o programa é estendido à parte do país. E o ponto três, quizá, para mim, que eu sou um cientista, é, quizá, um ponto importante. A academia introduz com absoluta clareza a necessidade de avaliar a sua própria atuação na intervenção do ensino de ciências. A academia, além disso... Estou fazendo um marketing legal, Jacó. A academia, além disso, contribui com a formação, a criação, a invenção, de uma rede interamericana de academias de ciência, que existe até hoje, espero que por muitas décadas, e contribui para fazer com que o ensino de ciências nas Américas seja um dos programas mais importantes dessa rede de academias de ciência. A academia também, e o Simão, está aí. Ele disse que ia embora cedo, mas está aí. A academia produz um documento sobre a responsabilidade do professor Schwarzman, que é um documento analítico crítico sobre educação em ciências no Brasil, tomando a experiência da academia e todas as experiências inovadoras de ensino de ciência no país todo. E como o Luiz descreveu antes de mim, a academia forma grupos de trabalhos distintos que elaboram documentos sobre o ensino de ciência, sobre o ensino superior, sobre o ensino fundamental, que eventualmente podem fornecer subsídios que determinem políticas nesse país. O que aconteceu no começo? O projeto de educação científica teve início num acordo de cooperação entre as academias de ciência do Brasil e da França para implantar em escolas públicas brasileiras um programa de educação científica com base a La Mena e La Pate, focado nos primeiros anos do ensino fundamental. De novo, estamos nos adiantando, enquanto academia, a concepção que o investimento mais barato para fazer as criancinhas aprenderem bem é o investimento cedo. Dá para investir depois, só que a quantidade de investimento para chegar ao mesmo nível se multiplica sempre por um fator grande. É importante notar que o programa La Mena e La Pate na França começou só no ano 96. Quer dizer, rapidamente a academia do Brasil e da França entraram nesse acordo. Trazendo para o Brasil experiências, concepções a respeito da importância de fortalecer a educação em ciência e, sobretudo, prestando o seu prestígio acadêmico ao programa. Vejam, uma das coisas mais valiosas que nós todos acadêmicos construímos nos últimos quase 100 anos é o prestígio do selo da academia. Uma iniciativa que tem o selo da academia não é uma iniciativa que pode ser desprezada ou levada em pouca conta. É por isso que tão poucas iniciativas têm o selo da academia. quando tem o peso desse selo leva a duas coisas. Primeiro, a importância da ação e, segundo, a certeza de uma visibilidade que vai ser acompanhada. E se vai ser acompanhada, vai ser avaliada. E, logicamente, a academia tem tido atuação importante estimulando a comunicação e a troca de experiência. Esse é um processo pelo qual algum de vocês passaram ontem e anteontem, também ou só ontem, e hoje de manhã, que é pessoas com experiências distintas em partes diferentes do país se aproximarem e contarem um para os outros o que está dando certo e, sobretudo, o que está dando errado sob o selo da academia brasileira das ciências. isso eu não vou repetir desafortunadamente o hambúrguer foi embora ele estava sentado aí e eu queria aproveitar esse slide para fazer uma homenagem especial a um homem especial que é o Ernesto Hambúrguer que ainda está em plena atividade porque ele, muito antes que esse programa vinha exercendo na academia e em São Paulo um trabalho incansável para melhorar o ensino de ciências no país e os três que tiveram a responsabilidade de levar esse programa foram inicialmente o Fernando um químico o hambúrguer um físico e o Diógenes que também não está aqui mudou de lugar o Diógenes um geólogo e, portanto, é um programa multidisciplinar desde o começo a partir da história de seus responsáveis depois a academia realizou uma profunda análise diagnóstica e, à luz da literatura internacional surgiu um estudo que eu recomendo para todos lerem está à disposição de todos no website da academia que é um análise sobre educação e ciência no Brasil está levemente atrasado em 2009 deveria ser repetido em 2014 ou 2015 mas o Simão analisou todos os programas distintos e efetivos de ensino de ciência no Brasil e o que dá para ver lendo o livro com cuidado é a diversidade e a riqueza por um lado a diferença entre os programas por outro e a falta de nossa capacidade de aumentar a escala aumentar a escala num país que tem 200 milhões de habitantes isso surgiram vários isso já o o Luiz falou mas eu queria falar duas palavras eu não consegui não colocar números eu tentei mas não consegui e eu queria que vocês prestassem atenção aos três slides seguintes para ver aquilo que o Luiz colocou como um drama ou um desafio gigantesco quando as crianças de cinco a nove anos homens ou mulheres deixam de ter um ensino de ciências adequado isso tem um tipo de efeito se a pirâmide populacional permanece constante só que já em 2010 tem uma mudança brutal na pirâmide populacional brasileira e se vocês vão para 2035 a pirâmide populacional se invertiu quase tem menos crianças dessa idade tem muito mais gente na faixa dos 50 dos 30 que se não tiveram oportunidade em 2000 de ter um ensino de ciência decente vamos ter uma população engordada numa faixa majoritária que não vai poder ser treinada ou treinada a um custo altíssimo para ter qualquer ideia daquilo que o método científico é então deixa eu retornar só um pouquinho nós estávamos aqui perdemos essa oportunidade nós estamos aqui ainda temos alguma oportunidade e a minha pergunta é e aqui vamos fazer o que então o desafio é o seguinte o desafio não é pensar hoje é pensar que se não acontecer amanhã daqui a 20 anos é tarde demais e acompanhando aquilo que foi dito pelo presidente da para a América Latina da BG estamos aqui para muitos anos e portanto temos que pensar para frente agora pensar para frente não adianta nada se a gente não começa hoje e o drama da educação científica é essa mudança é acompanhada por essa mudança de pirâmide populacional que não permite uma ação tardia o resultado de pizza já foram comentados nós estamos bem estamos bem atrás em 2006 eu acho que em 2009 estamos pior alguém podia dizer muito bem em overall reading scale 412 não é tão distinto a 493 os dois começam com 4 acontece que a diferença entre o pior colocado que é o Kirguistão o Kirguistão faz parte dos países que coletivamente se chama onde que estão tá mas a diferença entre o Kirguistão e o melhor colocado em leitura ou em matemática ou em ciência a diferença é muito pequena divide essa diferença por dois na cabeça soma o valor menor e vocês vão se dar conta que o Brasil tá sempre abaixo disso isso é onde a gente estava em 2009 os resultados como já foi dito do último vão ser anunciados no dia 4 de dezembro e vamos ver o que aconteceu o meu chute que mudou muito pouco não agora outro dado que eu acho que faz a gente pensar em que país a gente vive qual o esforço que temos que fazer qual o esforço que temos que fazer e como que a academia tem que se envolver nisso no anuário brasileiro de educação básica porque veja ter terminado a escola quer dizer uma coisa diga saber o que que está escrito quando se lê quer dizer uma outra coisa entender quer dizer uma outra coisa criar em cima da compreensão é mais uma etapa então os números que dizem por exemplo que 100% das criancinhas de 7 a 9 anos estão na escola é um enorme avanço e não quer dizer nada e não quer dizer nada porque no anuário brasileiro eu tomei só um número eu não resisto a fazer alguns números se mostra que adultos com idade entre 35 e 49 um terço deles são analfabetos funcionais agora vocês dirão não tudo bem foi números no nordeste sei lá num lugar desconhecido que ninguém viu não tem analfabeto funcional no Brasil que tem grau universitário e não é pouco quem se interessar entre na no anuário brasileiro da educação básica e vai achar todos os numerinhos que eu não quis trazer